E aí pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Aqui é o Ferrez, espero que sim. Hoje vim trazer uma notícia muito legal, que é sobre a Caramelo Com, a nossa convenção. Então se você tem interesse nesse assunto, então fica aí no canal, compartilha aqui. Para quem não sabe ainda, a gente está montando uma convenção só para os vira-lata e para as vira-lata. Só o pessoal dos quadrinhos nacionais, leitores, pessoal do livro, pessoal dos bonecos também, que vai estar lá, dos action figures. Enfim, um monte de gente se inscreveu, a data da inscrição já acabou alguns dias atrás, beleza? Eu acho que na verdade no mês passado foi, a gente anunciou no nosso Instagram, tá bom? Se você não segue a gente lá no Instagram, siga a gente lá, Caramelo Com, tá bom? Que é a nossa convenção. A ideia que eu tive aqui, anunciei no vídeo, que eu ia fazer uma convenção com os artistas nacionais. Acho que os artistas nacionais merecem mais espaço de divulgação, de poder pôr suas obras lá, de poder pôr seus bonecos, os seus livros, os seus quadrinhos. E eu também estava muito afim de fazer algo assim. Então, fiquei na cabeça maquinando como a gente podia fazer. E recebi várias pessoas aí que quiseram ajudar na caminhada. O Jean, que está organizando a festa lá de Itu, que eu vou estar lá dia 22, é meu parceiro que está correndo com isso mil graus, tá ligado? A Dani, o Guau, também está correndo comigo nessa organização. Um monte de gente que está me ajudando nisso aí, que falou, mano, já que você é doido para fazer um evento sem dinheiro, que a ideia desse evento é isso, pessoal, é fazer um evento sem dinheiro. Ou seja, que você não tenha que pagar para poder expor suas coisas, que você não tenha que pagar a entrada também, se você for lá ver os artistas nacionais, tá? E os artistas brasileiros e os nossos contemporâneos da escrita e do talento do desenho e tal, beleza? Então é isso aí. O objetivo, por isso que chama Caramelo Com, que é para os virar lata, tá? E eu estou mal feliz porque finalmente eu fechei o lugar. Eu estava indo para um lugar, eu estava indo para o outro. E muitos lugares que vocês me indicaram, eu agradeço, tá? Fui lá, mas, mano, a burocracia do pessoal entender que é um evento gratuito, mano, tá foda. Você pôr na cabeça das pessoas que dá para fazer as coisas, que dá para rolar as coisas sem ter que envolver dinheiro, é muito difícil, é muito difícil, muito difícil. Tanto que o cara está vendendo pamonha aqui, ó. Olha o cara vendendo pamonha. Ou ovos, é pamonha ou ovos isso aí, Kaique? É pamonha. É pamonha, o cara vendendo pamonha. Então, assim, dá para fazer. E o mote da nossa feira literária aí, de quadrinhos e de bonecos, né? Do nosso evento, da nossa convenção. A gente ia chamar até de outra coisa, né? Nem de exposição, nem de convenção. Mas para tirar um barato, a gente pôs convenção. Porque eu queria até no espaço que fosse, assim, bem acolhedor e tal. E a gente arrumou esse espaço, tá bom? Foi o espaço Parlapatões. Então, muito obrigado, pessoal do Parlapatões. Porra, vocês acolheram a gente, entenderam que a gente precisa só de um pouco de água, um pouco de ração, né? Que com certeza vai ter no bazinho lá para vender. Então, vocês que estão perguntando aí onde vai ser, vai ser no espaço Parlapatões, na Praça Franklin Roosevelt, 158, lá na Consolação, tá bom? Então, quando? Dia 23 de novembro, certo? Das 9h30 da manhã às 6h30 da tarde, beleza? Ou 18h30, né? Como preferem os, né? Então, tá bom? Então, das 9h30 da manhã às 6h30 da tarde, dia 23 de novembro. Por que nós escolhemos um sábado e não um domingo? Porque tem mais comércio aberto. Dá para você poder escolher um lugar para você comer, se você quiser. Dá para escolher um lugar para você recarregar o seu celular, para você resolver algum problema, de comprar alguma fita para pôr na sua mesa lá e tal, tá? Por enquanto, nós ainda não temos as mesas. Agora, o nosso próximo passo é correr atrás das mesas. Então, estamos nessa busca aí de pôr as mesas lá. O barato de graça, é isso que eu falei, né? O barato é de graça. Então, a gente está agora se ferrando para arrumar tudo de graça. Mas já temos espaço que já dá um alívio tremendo. Me indicaram praças, me indicaram outros lugares que, com o maior respeito, eu fui lá ver, mas não dá para fazer, porque tem que ter uma estrutura aí. Depende de gente lá, de ligar para a polícia, pedir banheiro químico. Aí, envolver muita coisa. E, mano, aí complicou demais. A minha equipe é bem chuta aqui, mano. Eu e o Jean, que estamos fazendo todo o corre, junto com a Dani, que está me dando uma força tremenda. Tá bom? Então, está aí, ó. A cachorrada que queria expor, está convidada, né? É claro que as inscrições já se encerraram. A gente vai mandar, a partir de agora, estamos cadastrando todo mundo, vai mandar pedindo a foto, pedindo detalhes das pessoas aí da rede social. Se vocês puderem estar compartilhando depois que a gente, que chegar esse e-mail para vocês, a gente vai postar um por um dos artistas também, das artistas, tá? Um por um, beleza? Vai postar. Não tem essa de, ah, não, que vai ser o grande artista tal. Todo mundo que se inscreveu, que foi aí selecionado, vai estar, naquele tempo que a gente deixou aberto, né? Vai estar aí com a sua fotinha, na divulgação, a gente vai estar pondo aí um pouquinho do que é o trabalho da pessoa para poder a gente se encontrar lá e tomar aquele café junto lá, aquele chá junto lá no dia. Tá bom? Então, é isso, ó. Outras coisas que as pessoas estão perguntando. Ah, posso expor? Ó, não tem espaço para exposição lá na parede, mas você pode pôr na sua mesa. Ah, Ferrez, eu posso, por exemplo, levar som e fazer uma música? Pô, não pode, que aí vai atrapalhar outras pessoas que estão lá. Inclusive, a reclamação muito que a gente tem em feiras, de quadrinhos e dessas coisas, é o som alto, né? Então, lá a gente preferiu fazer um ambiente para a gente conversar, trocar ideia, passar um na mesa do outro, olhar o trabalho um do outro, beleza? E fazer como era antes, divertido, né? Antes era divertido. Então, a gente vai voltar a fazer esse evento divertido aí também. Tá bom? Outras perguntas que estão fazendo. Ah, eu posso fazer uma palestra? Não, não vai ter palestra. Posso fazer uma conferência? Não vai ter espaço para conferência. Posso exibir um filme? Não vai ter espaço para exibir um filme. Sinto muito. Mas é a primeira, a gente está fazendo tudo na correria danada. E, bom, vocês entendem que é por amor, certo? Por amor. Então, a gente está fazendo aonde dá. Aí, mais para frente, se a gente conseguir organizar melhor ano que vem... Melhor não, né? Que também a ideia não é crescer muito e virar um negócio também muito complicado, não. Mas eu quero agradecer a todos vocês que mandaram filme, mandaram jogos de videogame também. Vai ter o pessoal da RPG também, que já me chamou aqui, quer participar. Então, mano, vocês estão super convidados aí para ir lá assistir. Agora que as mesas foram definidas. A gente lembrando que semana que vem estamos mandando os e-mails para as pessoas que foram, né? As contempladas lá, as cadastradas desde o começo. Porque a gente tem um espaço reduzido. Eu acho que até passou de gente. Aí eu vou ter que dar um pedaço da minha mesa. Cada um divide um pouco da sua mesa aí, que eu acho que passou. Tá bom? Então, é isso aí. Um salve geral que a gente conseguiu fazer esse evento agora. Então, vai rolar dia 23 de novembro. Das nove e meia da manhã às dezoito e trinta. Antes disso, eu vou estar aí em Itu. Antes disso, eu vou estar em Santos, numa exposição também lá, no lançamento GIF também. Beleza? A gente vai estar girando. Antes disso, perto disso, eu vou estar em Minas também. É tudo, muita coisa rolando ao mesmo tempo. Olha que festa. Em prol da cultura, em prol da arte. E principalmente, em prol da... Não vou falar inclusão, porque essa palavra inclusão já zoaram ela tanto. Já usaram ela tanto. Aí tem que incluir inclusão. Eu acho que é só, mano, deixar as coisas acontecerem. Deixa as coisas rolar. E a gente fazer o melhor que a gente pode. Dentro dessas possibilidades aí. Que é pôr nossas obras lá, nossos quadrinhos, nossos livros. Trocar ideia com as pessoas. Fazer um movimento legal. E ali eu fico muito feliz de ter no Parapatões, que era perto de onde era a HQ Mix. A livraria que eu frequentava de madrugada. Então, vou estar revisitando aquele espaço ali da Roosevelt. Que já é um espaço icônico, né? Tanto o Parapatões, como todo aquele espaço ali, a feira. O pessoal sempre põe DVD para vender ali. Põe filmes, põe livros também. Então, a gente vai estar num lugar já voltado para isso, né? Num lugar lúdico também, né? Tá bom? É isso aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixem aí nos comentários. A gente vai respondendo no e-mail. As pessoas que estão mandando depois do dia que a gente já fechou a inscrição, a gente só está informando. Meu, infelizmente já acabou os espaços. Porque acho que a gente, como eu disse até, já pôs muita gente. Tá bom? Para uma primeira correria dessa. E siga a gente lá, na Caramelo Com A. Mesmo que você, ah, puta, eu não vou e tal. Mas siga lá para dar uma moral. Entra no Instagram do Parapatões também lá. Agradece pelos caras. Fala, ou aqui é um vira-lata. Ou uma vira-lata. E eu estou aqui agradecendo vocês pelo espaço, porque eles foram muito gentis. E tá vendo? Tem gente boa no mundo. Tem gente que quer fazer parte de coisas legais. E só cresce, tá bom? Ah, o pessoal também que mandou no e-mail que quer ajudar na organização, a gente vai responder essa semana também. Eu respondi só pegando os dados, mas agora a gente vai responder na semana também como vocês podem ajudar na organização lá no dia também com a gente. Tá bom? Tudo voluntário também. A gente vai estar lá também voluntário. Eu vou levar minha garrafinha de café e a gente vai fazer um evento maravilhoso dedicado a todos os caramelo, a todas as caramelo que estão nesse mundo. Fazendo arte e gritando que a arte também tem a sua independência. Certo? Axé pra nós na caminhada. Eu tô feliz. Tava muito angustiado de achar esse lugar. Fui pra vários outros lugares também que tem essa burocracia, isso e aquilo. Eu entendo também. Cada um coordena seu espaço do seu jeito. Mas o Pai Lapa Tons acolheu essa matilha. É matilha de cachorro que fala? É. É matilha. Essa matilha então de cachorro. Tá bom? A gente vai estar lá então e vai tentar não bagunçar muito o espaço. Vamos deixar bonitão o espaço e, enfim, e poder pôr a nossa arte exposta lá. Axé pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.